Esse personagem precisa ser nerfado, essa arma precisa ser bufada, esse chefe é quebrado. Termos e mais termos que usamos para dizer que um jogo está sendo injusto, reclamando que o poder precisa diminuir ou aumentar, ou que as mecânicas estão favorecendo nossos oponentes além da conta. É claro, vamos admitir, algumas vezes esses protestos são injustificados e resultado da nossa habilidade capenga, mas alguns jogos realmente não são ajustados muito bem. Vamos falar de balanceamento. Eu sou o Gabriel e esse é o Praise the Game. Inscreva-se no canal clicando no botão abaixo e aguarde os próximos vídeos. Balanceamento significa fazer mudanças nas relações de poder entre as mecânicas de um jogo. Balancear pode se referir a apenas fazer uma alteração de números, como um dano causado por uma arma que precisa ser mais ou menos poderosa. E aí que entram os termos buff e nerf, respectivamente. Ou adição ou remoção de mecânicas que agregam um equilíbrio de forças e fraquezas, como remover a possibilidade de um personagem se defender com escudo e passe apenas a contar com desvios. Seus principais objetivos é trazer um senso de profundidade, equidade e dificuldade. Como já falei sobre profundidade no outro vídeo, vamos entender agora como um jogo pode oferecer mais equidade, ou seja, ser mais justo. É a partir de dois tipos de jogos que podemos falar sobre esse conceito. Jogos single player, em que você enfrenta uma inteligência artificial e desafios pelo ambiente, e jogos multiplayer, em que você participa de partidas competitivas contra outros jogadores. Jogabilidade é, sobretudo, fazer escolhas. Um jogo que tenha várias escolhas não significa que seja balanceado, significa que ele é complexo. Se fica claro no início que algumas dessas escolhas são melhores que outras, por trazer mais vantagens e menos riscos, então essas opções estão desbalanceadas. Num cenário ainda mais crítico, vai existir aquela que domina todas as outras, a estratégia dominante. Os jogadores em Skyrim podem especializar seus personagens com diferentes habilidades, e uma delas inclui habilidade de Stealth. Usar Stealth te traz muitas vantagens que te permitem adquirir equipamentos específicos, economizar dinheiro e até cumprir algumas side quests. O problema é que um jogador, quando dentro de uma loja, pode colocar um balde ou cesta sobre a cabeça do NPC vendedor e roubar todos os itens do local sem sofrer as consequências, porque o NPC tem sua visão, no caso detecção, bloqueada. Isso não só desvaloriza o investimento nessa especialização, como traz uma enorme vantagem prematura, já que o jogador consegue adquirir diversos itens sem se preocupar com esforços e custos. Não é uma questão da tática ser certa ou errada, até porque ela é possível a partir das próprias mecânicas, é que as vantagens dela é muito superior e o risco praticamente nulo. Esse tipo de estratégia também aparece quando você impede outros jogadores de cumprir os objetivos ou ganhar pontos. Em Fall Guys, um dos minigames simula um voleibol. Um jogador arremessa a bola e seu adversário não bater nela de volta antes que ela caia no seu lado, o jogador que lançou ganha ponto. O problema é que depois que um jogador fizer o ponto, ele pode simplesmente ficar lançando e batendo na bola no seu próprio lado, impedindo que o outro jogador sequer toque nela. Daí é só aguardar o tempo se esgotar e vencer. Não é legal, né? Como então os jogos trabalham para evitar esse tipo de estratégia? Quando comparamos escolhas, um dos principais critérios de avaliação entre elas é o de poder. Uma arma tem mais dano que a outra, uma armadura tem mais defesa que a outra, uma ação tem mais vantagens e menos riscos do que a outra. Então se um jogo quer trazer mais equilíbrio entre essas escolhas, ele vai aplicar contra partidas, que é o que classificamos como custos, o segundo critério. Firaga em Final Fantasy VII Remake é a magia de fogo em sua versão mais forte, mas o custo de mana é 5 vezes mais que o Fire, sua versão inicial. Se quiser um arco melhor em Horizon Zero Dawn, vai precisar colher recursos mais raros e em maior quantidade, porque o valor de compra é maior. Esses são os custos explícitos. De fato, criamos um balanceamento a partir daí, mas um não tão expressivo. Isso porque no fim sabemos qual a melhor escolha, já que uma delas sempre vai ter os melhores resultados. É por isso que existem os custos ocultos. Os custos ocultos são aqueles que não são óbvios a princípio, só notamos quando examinamos melhor as informações, ou com o seu uso prático. Vemos esses custos geralmente com jogos que utilizam armas. Em Fortnite, as armas seguem um padrão de cores para identificar as mais poderosas e as mais fracas. Mas é no uso que distinguimos as diferenças entre um rifle e uma metralhadora, como a efetividade em uma distância ou a cadência de tiro. Frequentemente, esse tipo de custo pode aparecer mais como um custo secundário. Nesse caso, ele pode ser compensado. O mercador em Resident Evil 4 vai oferecer armas mais poderosas com o tempo e, consequentemente, mais caras. Entretanto, apesar de uma nova pistola causar um dano base maior comparado com a sua atual, ela vai ter desfalques nos outros atributos, talvez um menor tempo de recarga ou cadência de tiro inferior. E aí, por meio de upgrades, que compensamos essas diferenças. Por fim, temos um terceiro critério que torna tudo mais interessante. Qualidade Utilitária Starcraft 2 se mantém vivo e forte mais de 10 anos depois e é considerado um dos jogos mais bem balanceados de sempre justamente pelo uso inteligente da qualidade utilitária. Em seu modo competitivo, você pode escolher até 3 raças diferentes para jogar e cada raça comanda unidades com capacidades diferentes. A unidade de construção dos Terran pode reparar outras unidades, então quanto mais delas reunidas, mais rápido o reparo. Já as unidades do Zerg podem se recuperar sozinhas em qualquer circunstância, mas sob uma taxa fixa de cura. E os Protoss, por outro lado, não podem recuperar a vida perdida, mas possuem escudos que se recuperam quando fora de combate. Adicione custos e danos diferentes para cada tipo e a infinidade de estratégias surge. Em vez de um balanceamento que compara o poder de desempenho de um mesmo atributo de duas entidades, ou seja, a diferença de dano de duas armas, uma qualidade utilitária adiciona uma dimensão nova que só aquela entidade tem, como por exemplo, só uma dessas armas terá capacidade de incendiar inimigos. Esse é o típico caso da trindade sagrada, como é chamado as três principais funções em um RPG, o que ataca, o que defende e o que cura, cada um com habilidades únicas. A gama de possibilidades e estratégias ganha muito mais nuances. Um jogo passa a fazer reajustes baseados em circunstâncias que exploram as fraquezas e forças. Então, ainda que o jogador ache que descobriu a melhor estratégia, ela ainda vai conter falhas que os outros jogadores vão tirar proveito. Quando nos referimos a jogos single player, o senso de equidade está atrelado a uma percepção de dificuldade e as informações que o jogador recebe. Qualquer mudança repentina na dificuldade do jogo vai causar estranhamento. Se o jogo ficar fácil demais, o jogador vai sentir que progrediu muito rápido e pode ficar mais hesitante em explorar caminhos fora da rota principal. Se o jogo ficar difícil demais, ele pode ter a sensação que avançou prematuramente e cogitar se não passou despercebido por algum tipo de poder essencial no progresso. Informação adequada é essencial para um jogador compreender o que ele está fazendo. Se o jogador perde, morre sem entender a causa, ele vai se sentir cada vez mais desanimado e tentar outra vez. Se a intenção é criar uma situação de tentativa e erro, então que esse retorno seja rápido e sem custos. O mesmo pode acontecer se ele precisar fazer decisões críticas, como escolher um item que vai ajudá-lo na progressão. Ele precisa de dicas. Manter o jogador no escuro para incentivar a descoberta só vai ser satisfatório se o item não for essencial para o avanço. A série Dark Souls faz isso ao permitir que o jogador escolha um item adicional quando cria seu personagem, e alguns não são explícitos com seu uso, mas ao mesmo tempo elas não impedem seu progresso. Informação adequada também depende de outros fatores além de balanceamento, mas como ele tem uma relação com o que o jogador acha justo, então ela faz parte dessa consideração. Os jogos multiplayer são divididos em dois grupos, os simétricos e os assimétricos. Os jogos simétricos são aqueles em que os jogadores começam a impedir igualdade, isto é, os mesmos recursos, as mesmas opções, os mesmos tipos de desafios e as mesmas condições de vitória. Podemos citar jogos como Fall Guys, em que os competidores disputam entre si participando de minigames, xadrez e monópole. E os jogos assimétricos são aqueles em que cada jogador ou cada grupo de jogadores joga com regras diferentes. Em Among Us, os jogadores são divididos entre tripulantes e impostores. Os tripulantes precisam realizar tarefas específicas para ganhar o jogo, e os impostores precisam impedi-los sem ser descobertos, matando ou sabotando. Já em Valorant, apesar dos times serem 5 contra 5 e todos iniciarem com os mesmos recursos, cada time tem objetivos diferentes e cada personagem tem habilidades únicas. Jogos simétricos costumam ser bem balanceados porque os jogadores iniciam de igual para igual, os mesmos recursos e as mesmas regras, e isso traz um senso de equidade. Em alguns jogos simétricos, um jogador tem uma leve vantagem ao poder iniciar primeiro como o próprio xadrez, mas a vantagem é tão ínfima ou até inexistente em muitos casos, que faz essa simetria ser irrelevante e o jogo ainda ser considerado simétrico. Os jogos como o do gênero Battle Royale tentam complementar esse modelo ao adicionar o elemento do poder adquirido, permitindo que os jogadores adquiram armas, habilidades, escudos, e assim tragam uma simetria para o jogo mesmo que sua proposta inicial seja simétrica, com os jogadores começando sem qualquer vantagem ou desvantagem. Agora, com todas as diferentes regras de um jogo assimétrico, uma partida considerada balanceada se torna muito mais complicada. É muito difícil haver um acordo entre os jogadores para definir se uma entidade, no caso personagem ou arma, detém vantagens sobre a outra. Ainda assim, existem considerações bastante pertinentes para se avaliar. A primeira seria as entidades Overpowered e Underpowered. Overpowered se refere àquelas entidades no jogo que extrapolam seu poder, e as entidades Underpowered, o contrário, que possuem poder abaixo da média. Ambos significam que o jogo está desbalanceado, mas um problema com entidades Overpowered é pior. Se há uma grande seleção de personagens e apenas alguns possuem poder acima da média, então a maioria desses personagens vai ser ignorada, porque uma coisa é fato, os jogadores no geral sempre vão escolher as opções mais poderosas. Agora, por outro lado, se o problema for uma minoria ter falta de poder, então ainda existe uma grande seleção de personagens válidos, ou seja, o jogo ainda é interessante. Além disso, os jogadores competitivos geralmente não apreciam o elemento da sorte ou aleatoriedade. Um jogo que exige muita proficiência de um jogador para ser o melhor não vai permitir que a sorte decida um vencedor. Ao mesmo tempo, os jogos casuais apostam na sorte como aquele elemento que vai virar o jogo, por isso eles são bastante amigáveis com novatos. Os corredores em Mario Kart podem quebrar caixas ao longo da pista e ganhar itens que vão beneficiar o jogador com vantagens. Dependendo de qual vantagem em seu uso, um jogador novato pode conseguir prejudicar e até passar um jogador veterano não por ser mais habilidoso, e sim por sorte. De um lado, trazendo mais chances de vitória para iniciantes, mas de outro, podendo frustrar jogadores experientes. Agora em jogos bastante competitivos como Counter Strike, os jogadores jamais admitiriam o elemento sorte na equação que dá a vitória. Nesses jogos, a máxima é o melhor jogador ou o melhor time vence. Depois de todas essas considerações, como alcançar o balanceamento perfeito? Antes de tudo, precisamos entender o seguinte, não existe balanceamento perfeito. Ou quase isso. Quanto mais um jogo tende a buscar por um equilíbrio, mais ele precisa sacrificar variedade e escolhas significativas. O jogo Pedra, Papel e Tesoura é um ótimo exemplo. Todos os jogadores têm a mesma chance de vencer em qualquer circunstância. Perfeitamente balanceado. Só que sem qualquer modificação, o jogo fica muito menos interessante. Não há razão que justifique a escolha de uma opção em relação à outra, e nem motivos para se criar estratégias melhores. Também é notável que o balanceamento em jogos multiplayer naturalmente decai com o tempo. Quanto mais os jogadores jogam, mais eles compreendem melhor as mecânicas, trocam as descobertas com outros jogadores, e começam a definir as táticas mais poderosas. É daí que surge o meta, que é um termo que se refere a como a comunidade está jogando, os personagens, armas, poderes e estratégias mais usados. Talvez o foco do assunto que esteja um tanto equivocado. O designer-chefe de Team Fortress 2, Robin Walker, disse que o aspecto mais importante das classes no jogo é, na verdade, suas fraquezas. Uma fraqueza bastante distinta, ou seja, dentro de uma qualidade utilitária, é o que ajuda a evitar as estratégias dominantes. Essa noção também se estende ao rompimento do meta. Os jogadores só conseguem ir contra a maré, o que todo mundo está usando e fazendo, se ainda for possível explorar fraquezas. Do contrário, ajustes nas mecânicas serão necessários. Por último, podemos fazer uma pergunta muito mais pertinente. Balancear para quem? Tornar um jogo justo também é uma questão de percepção. O que é balanceado para um jogador experiente pode ser desbalanceado para um jogador novato. Em Counter Strike, a AWP, um rifle de precisão, ganhou uma enorme má fama por causa da sua mortalidade. Um tiro em qualquer parte do corpo, exceto as pernas, mata o adversário. Jogadores veteranes argumentam que a dificuldade do manuseio da arma justifica seu poder, uma recompensa por jogar melhor. Ainda assim, muitos jogadores criam salas com o uso dessa arma proibido. Um jogo nunca vai conseguir ser justo em todos os níveis. Então, não só os designers, como também os jogadores, precisam saber o que esperar e conhecer seu próprio perfil de jogador. Se está mais disposto a enfrentar partidas competitivas, baseadas em níveis de proficiência e previsibilidade, ou algo mais amigável e com muita variação, como jogos que usam mais da sorte. É importante ressaltar também que, enquanto jogos competitivos oferecem a ideia de ser o melhor jogador, jogos single player ganham significado com outros tipos de experiências. Skyrim pode ter suas estratégias dominantes, mas antes os jogadores estão explorando o mundo de fantasia, conhecendo personagens únicos e cativantes, e acompanhando uma narrativa épica. Ter o personagem mais poderoso, com os melhores itens e os atributos no máximo, são objetivos secundários, ou nem sequer considerados por muitos jogadores. Muitos desenvolvedores acreditam equivocadamente que quanto mais, melhor. E abarrota o jogo com elementos desnecessários, e acham que o mais importante é manter a novidade com novas adições. A verdade é que são os jogos mais preocupados em incentivar a criatividade e uma expressão única dos jogadores, mesmo que com poucas ferramentas disponíveis, que estão no caminho certo não só para oferecer uma percepção satisfatória, satisfatória de equidade, como também conquistar uma longevidade. Obrigado por ter ficado até aqui, se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, e dá uma conferida nos outros vídeos do canal. Um abraço e até a próxima!